Hoje é só o breakaway Não consigo, não consigo, a minha flashlight está à broca Ele vai para cima Rita O que eu estava criando? Oi, God infeliz Olá, meu Deus Oi, meu Deus Oi, meu Deus Oi, meus Deus Olá, meu Deus Olá Olá Ali Meu Deus Estou iniciando um ataque no Alpha-1. Estou iniciando um ataque no Alpha-1. A hostilis estão tomando Sector Charlie. Objeto capturado e seguro. Help me! Help me! Somebody! Help! Boa Nós vamos perder isto Isto que é o trabalho estúpido Vou ficar até a minha flashlight René, passe! Estou acertado! Estou acertado! Passar received. Passar ready to go. Help me! They got one of us! Allied troops securing Alpha 2 Objective lost! We need to retake it! Boom! Boom! This is difficult! They're not going to be able to get off the bus! They're not going to be able to get off the bus! That's what they're doing! I don't know how to get off the bus! But the fuel is going to get off the bus! It's like they're moving on to the bus! They're moving on to the bus! They're moving on the bus! Vamos lá. Charges waiting! Allies targeting Charlie 2. Não! E aí a sério? Tá bem que tá! E aí, eu vou captar o corte, ele vai dar uma alta. Nossa senhora! E aí 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 Almost over E é over.